Voltando para o Brasil, movimentação importante na política hoje é, amigos, hoje o dia foi daqueles. Olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a dizer que acredita ser possível votar uma reforma tributária ainda este ano em três pilares. Tarefa para Carla Bride, trazendo os detalhes para a gente direto da Câmara. Oi, Carla. Boa tarde, Dani, a você e a todos que nos assistem. Tem sido uma semana agitada para as discussões da reforma tributária. A gente lembra que na segunda-feira teve o encontro do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir justamente o fatiamento da reforma. E hoje, Arthur Lira, então, reforçou que a reforma tributária vai ser entregue ainda este ano. Ele diz no seu tweet, vamos tentar entregar ainda este ano um ano de dificuldade à aprovação da reforma. Temos que entregar um país melhor no próximo ano. Ele também reforça, então, que foram acertados os procedimentos da reforma tributária, segundo ele, para fazermos a reforma possível com os três pilares básicos, sem aumentar a carga tributária e dar segurança jurídica. Essa grande questão de não aumentar a carga tributária era uma discussão, então, com prefeitos e governadores também, porque, sem o aumento da carga tributária, eles temiam também a redução na arrecadação, que, de acordo com o ministro Paulo Guedes, que também afirmou nesta semana, isso não vai acontecer. Bom, só para a gente repassar quais são esses pontos do fatiamento da reforma tributária, o que ficou acordado entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Economia, é que, então, vão ser criados dois projetos de lei. Um deles tramita na Câmara e o outro no Senado. O da Câmara vai criar um novo imposto, o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser uma união do PIS-COFINS e também vai trazer alterações no imposto de renda, como o aumento da faixa de isenção no imposto de renda. No Senado vai tramitar, então, o novo REFIS, uma espécie de passaporte tributário, que está sendo chamado, essa reformulação do REFIS e também uma PEC que vai reformar o ICMS e o ISS. Devolva você, Dani. Maravilha! Obrigada pelas informações, Carla Bride. Deixa eu aproveitar, então, que você já puxou esse assunto para chamar aqui o nosso super time com ele agora. Fernando Nakagawa, de cabelo novo. Eu vou me mudar aqui, vou vir para cá, para ficar perto do cabelo novo do Naka, que agora eu vou ter a oportunidade de avaliar aqui. Mais perto. Muito bem. Hoje a gente está num look demissec, assim, uma coisa, né? Meio gel, meio seco. Eu curti, são duas texturas diferentes. O Val está inovando. Exatamente. Eu vou, então, aproveitar esse momento aqui, que não é de bullying, é de carinho. Nakagawa, começo com você. Bom, as indicações do presidente da Câmara, Arthur Lira, acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho com o que disse Paulo Guedes, hoje também um pouco mais cedo. Olha, a reforma vai ser a reforma possível, entendeu? É a que der para passar. Fasear, dividir em três, a gente já explicou por que dá tanto problema. É viável Nakagawa, da forma como o Lira está pensando, levar essa reforma adiante? Viável, acho que pode até ser em termos políticos, mas o mundo econômico, Dani, está absolutamente contrariado com essa maneira com que o governo decidiu avançar, ou a estratégia que o governo decidiu adotar para avançar com a reforma tributária. A sensação é que você tinha um trabalho com o relatório que está sendo descartado neste momento, de uma reforma ali bastante parruda, indicando o rumo correto, que o mundo econômico entende como o mais adequado para essa mudança no sistema de impostos. Agora, essa nova formulação e esse reconhecimento do próprio ministro Guedes, que é a reforma que dá para fazer, então parece muito mais uma coisa de resposta do tipo eu prometi que eu seria reformista, estou entregando uma reforma, seja lá a reforma que for, que sair do Congresso, do que de fato consertar a situação de uma maneira mais estrutural. Eu tenho ouvido muita crítica sobre a reforma tributária, mais críticas até do que sobre a reforma administrativa. Tem gente que acha que nem vai passar, que o governo está tentando criar essa estratégia, mas que no fim, ao cabo, não vai avançar, ou só o pior, só uma parte avança, sem compensação adequada do outro lado, e isso poderia gerar uma distorção ainda pior do nosso sistema tributário. E vamos lembrar uma outra coisa, Paulo Guedes voltou a falar nos últimos dias sobre a criação do Imposto sobre Transações Financeiras, a tão falada CPMF.